A retomada gradual de eventos no fim de ano está movimentando o mercado de espumantes. Segundo especialistas do setor, os números de produção devem ficar 50% maior do que no ano passado. E a Serra Gaúcha é a região que mais produz espumantes no Brasil. Nós fomos até uma vinícola para ver como é produzido um espumante artesanal. A qualidade dos espumantes brasileiros nos últimos tempos vem sendo reconhecida e seu consumo vem crescendo ano a ano. E a Serra Gaúcha é a região que mais produz espumantes no Brasil. Fomos até Bento Gonçalves para conhecer um pouco mais sobre como produzir um espumante artesanalmente. Para isso, visitamos a família Buffon, que está na quinta geração de produtores de uva na região. O avô veio da Itália, chegou aqui com 13 anos e chegou de navio e desembarcou no Rio de Janeiro. Em 1886. E a família encontrou na Serra as condições ideais para a produção de uvas. Os italianos, quando chegaram, a única plantação que eles conheciam era a uva. Escolheram a Serra porque era mais semelhante com a região de lá. E após todos esses anos produzindo uvas, chegamos até o jovem enólogo Anderson e a irmã Paloma, que renovam as expectativas de permanência no campo. Agora com a vinícola, a gente consegue valorizar a propriedade fazendo direto o produto final, o vinho e o espumante das nossas próprias uvas. Então, além da produção de uva, que vem sendo cultivada desde os meus antecedentes, agora eu e a Paloma, a quinta geração, a gente está, começamos a elaborar vinhos espumantes, agregando uma coisa a mais à família. A vinícola Buffon recebe assistência da Emater desde o seu início. O Paulo está com nós, Paulo Buffon está com nós desde 2010. E para a nossa grata satisfação, questão de menos de um ano, ele obteve o registro, está com sua vinícola totalmente legalizada, totalmente registrada. É bom que se diga que no registro das vinícolas familiares ou coloniais existem dois modelos. O Programa Estadual de Agroindústria, o PEAF, ele prevê as duas formas, ou seja, o registro das vinícolas familiares, através da Lei 12.959 de 2014, onde o grande diferencial é o registro da vinícola com CPF, porém tem um limite na comercialização. Temos a segunda forma, que é o registro das vinícolas familiares, que obedecem os mesmos requisitos das vinícolas coloniais, de construção, de sanidade, porém ela é registrada com CNPJ. Isso libera a produção, porque a vinícola colonial é até 20 mil litros por ano, e a vinícola familiar não tem limite, tem limite da DAP. E também não tem limite de mercado, quer dizer, vende em supermercado, em feiras, em restaurantes, enfim, para todo o público. Então isso abre o mercado para este tipo de comercialização. Aqui no Paulo, nós temos um exemplo bem típico, ele registrou a vinícola familiar com CNPJ, e inclusa no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Hoje, a vinícola Buffon comercializa seus produtos em mais de 10 estados brasileiros. São feitas parcerias, então tem um parceiro nosso nos estados que vende, são pessoas que têm uma loja especializada. Como o nosso produto é limitado, é pequena produção, é um produto familiar, um produto artesanal, a gente busca esse tipo de parceiro. E hoje a gente está desde Rondônia, Rio Grande do Norte, Grande São Paulo, Brasília, então é mais de 10 estados. A gente tem um exemplo do retorno ao jovem do campo, da fixação do jovem no campo, do aumento da renda familiar, visto que os dois filhos do Paulo, o Anderson, se formou no nível superior de enologia, é o enólogo responsável aqui da vinícola, e a sua filha, Paloma, está fazendo nível médio de enologia e ambos estão na propriedade, pretendem ficar e estão investindo na propriedade. Um dos grandes ganhos que nós tivemos na construção da legislação para as vinícolas familiares ou coloniais foi a forte integração que existe entre as entidades, principalmente, EMATER, Embrapa, Embrapa Uvo e Vim, Instituto Federal de Bento, Ministério da Agricultura, nosso parceiro na questão do registro, e Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos ver como é produzido esse líquido tão apreciado nesta época do ano? Bom, então, a uva é selecionada no vinhedo, na sua maturação ideal com o espumante. Selecionada ela, a gente traz até aqui na vinícola, onde a gente começa o processo de elaboração do vinho base. Então, a uva chega aqui, a gente desengaça ela, as bagas vão para a prensa, a gente pratica a prensagem da uva, o mosto extraído da prensa, ele vai para o controle da temperatura, onde a gente faz a limpeza do mosto e inicia a fermentação. Bom, o vinho fermentado pronto, ele vem aqui para os tanques de armazenagem. No tanque de armazenagem, a gente pratica a clarificação do vinho e a estabilização. O vinho estabilizado pronto, a gente começa o início da segunda fermentação, para ter a tomada de espuma, ou a criação da pelagem do gás. Como é que começa? A gente vai introduzir sacarose e levedura, a fermentação vai iniciar, a gente vai engarrafar esse licor de tiragem, que a gente chama, onde a segunda fermentação vai ser elaborada dentro da própria garrafa. As garrafas com o espumante dentro, o vinho dentro, vai para o controle de temperatura, onde vão ficar uma média de 20 a 30 dias fermentando. Finalizada a segunda fermentação, dentro da própria garrafa, então a gente vai trazer elas, onde elas vão descansar em autólise. E aí vai ficar num tempo indeterminado. A gente vai depender do estilo do produto, a gente vai determinar o tempo de autólise dela, o contato com a levedura. Determinado esse tempo, a gente vai fazer o degorge, que é tirar as boras, as leveduras de dentro da garrafa. E depois vamos fechar elas com rolha e a gaiola, e mais uns dias em descanso, elas vão estar prontas para consumir. Como é que a gente faz para dar as características de vocês agora neste produto? Então, a gente está com ela na nature, ela não tem nada de açúcar, ela está praticamente nua. O que acontece agora? A gente vai fazer uma análise sensorial dos espumantes e vamos classificar eles. A gente vai colocar pequenas doses de licor, de licor de expedição, classificando, até chegar a um ponto onde nós decidimos que está bom. Então, nós como vinícola bufão, vinícola, método artesanal, manual, a gente tenta manter um padrão mais rústico um pouco dos nossos espumantes. Então, isso é muito criativo do enólogo, de decidir o ponto certo, depende da safra, depende da uva, depende de como que fica o produto finalizado, até chegar a um ponto onde a gente vai achar ideal o que os nossos clientes gostem, que fique um produto equilibrado, um produto harmonioso, para chegar com a maior qualidade possível até o consumidor. E a assinatura do enólogo, então, a partir daqui? É, e a assinatura do enólogo, a criatividade é dele.